Bom galera, agora estamos aqui com o goleiro John. John, como é que você acha o desempenho da equipe? E como é que ficou a cabeça depois de tomar o empate nos últimos segundos? Então, boa noite. O jogo não conseguimos jogar o segundo tempo, na verdade. O time deles teve muito mérito. Entramos no jogo deles, um jogo mais truncado. E infelizmente não conseguimos fazer a bola rodar, ter a posse de bola, era mais chutão e tal, e era isso que eles queriam. Eles conseguiram chegar ao primeiro gol. Ali faltando uns dois minutos, a gente levou o segundo. Aí foi uma loucura o fim do jogo. Aí a cabeça tem que mudar para as penalidades. Esquecer tudo o que aconteceu durante o jogo e focar nas penalidades. E citando agora que você falou nas penalidades, podemos ver que você conseguiu pegar o primeiro, e daí motivou os meninos a acertarem. E daí depois ali, infelizmente, um jogador do BVZ, não lembro de cabeça quem foi, que errou. O Natan. O Natan. O Natan, infelizmente, errou. Mas depois, com a tua defesa, motivou de novo o time ali a conseguir a classificação para a próxima fase. Agora, como é que fica a cabeça assim, para a próxima fase, e quem é adversário assim? Depende do adversário. Como é que vocês propõem para a torcida do BVZ? Como é que vocês propõem jogar? Voltando às penalidades, eu tive a felicidade de defender a primeira cobrança. E aí foi acontecendo as penalidades, a gente perdeu. Deu sorte de logo pegar também, para não deixar o jogo mais perigoso. E os nossos batedores foram 100%. E após isso, acabamos sendo felizes. A cabeça para o próximo jogo, eu nem sei quem é. Mas tem que entrar ligado. Do começo ao fim, trabalhar a bola, respeitando o adversário e ir para cima. Valeu. Valeu, um abraço. Parabéns pela classificação. Obrigado.